Tive interesse em fazer esse curso porque eu vi que o conteúdo programático era um conteúdo muito extenso, muito aprofundado e eu tenho essa certeza de que quando a gente sai da faculdade a gente sai muito cru em algumas coisas e eu tinha vontade de me aprofundar e vi que aqui no Ivesp e com o professor Rafael eu teria essa oportunidade de estar me aprofundando, aprendendo mais, enriquecendo meus conhecimentos e pelo que vi até agora, que nós já estamos no segundo dia de curso, já é o finalzinho é muito enriquecedor, é um curso muito prático, a gente tem a parte teórica, claro, que é essencial mas também a gente não perde tempo, a gente faz muitas práticas e com isso a gente tem a chance de estar testificando tudo aquilo que a gente está vendo na parte teórica e aprendendo e também sentindo, porque tanto a gente faz como a gente recebe também a gente tem como sentir a sensação do paciente naquela determinada técnica então, estou muito satisfeita com o curso, muito mesmo, recomendo toda a ação que vocês não vão se arrepender né? 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 Obrigado.